Costume de esquecer um amor dói Costume que faz você ver que está preso Costume de não se desprender Do costume de sempre se iludir Com o costume de sempre achar que O costume do outro vai te completar Costume de nunca se preparar Acostume-se a se acostumar É nessa vida louca tão acostumada Em que se vivem as pessoas sempre tão ocupadas Se afogando na vertigem toda alienada Tem que fazer Se acostumando a viver sempre na estrada Garantindo que sua vida está acostumada É achar que nunca tem que mudar nada Porque... Costume de ficar no chuveiro fazendo nada De olhar no relógio e dizer que está atrasada O costume de deixar pra depois a empreitada Procrastina O costume de dizer eu te amo pra namorada De olhar nos olhos e fingir uma risada O costume de sempre concordar sem saber nada O costume de não enxergar A parte engraçada de endurecer e acinzentar a madrugada O costume de fazer tempestade em copo d'água calcificar O costume de ser infeliz gastando nada O costume de em toda vitrine ficar parada O costume é só sorrir se a transação é aprovada É ostentar E é nessa vida louca tão acostumada Em que se vivem as pessoas sempre tão ocupadas Se afogando na vertigem toda alienada Tem que fazer Se acostumando a viver sempre na estrada Garantindo que sua vida está acostumada E achar que nunca tem que mudar nada Mudar nada não Mudar nada não E depois de um tempo a gente sempre nota Os costumes acostumaram-se a se acostumar E lá dentro floresce essa grande revolta Que no fundo só serviu pra gente poder vislumbrar Que é nessa vida louca tão acostumada Em que se vivem as pessoas sempre tão ocupadas Se afogando na vertigem Alienada Se acostumando a viver sempre na estrada Garantindo que sua vida está acostumada E achar que nunca tem que mudar nada Não tem que mudar nada não Não, não, não Não tem que mudar não Não, não Não tem que mudar Se meus sonhos são convexos Se o discurso é passageiro Se o tempo é o remédio Se eu me encontro por inteiro assim tão só Eu vou caminhar Eu vou caminhar Eu vou caminhar Eu vou caminhar Eu vou caminhar